Música Música Quem? Chama Com flecha Fletch na lata Foco na batalha Foco na vista Música 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 Ah senhor Já ta ele Nike pose Juliette Mata esse cara no tre Mata esse cara no tre O que? O que? Nike Boona Juliette Mata esse cara no tre Mata esse cara no tre É Atena vs Iori, guerra de The King of Fighters Cê sabe que agora é seu caminho, eu sou o Iori, me desfalquei Mas eu ganhei do Rugal da Atena, eu acho que vai ser facim Já faço rima, tranquilo, cê sabe que agora eu tiro, já dispara Eu sou o Iori, mas não tenho cabelo vermelho Mas o que iguala a ele, o que eu te venço é ir da rio da sua cara Fácil demais, é porque cê é Atena, você não é do Olimpo Na minha frente se saia Você acha que vai dominar a terra, só porque tem Gaia? Só que eu faço rima, porque agora cê sabe que eu rimo pelos meus Não controlo o raio, quem faz isso é só lá de Brasília Controlo o raio, puxa na mão, tu me chama até de Zeus Eu te chamo de Zeus, mas sabe que no rap, mano, você se fudeu Conhece mitologia, não importa o que aconteça Já que cê é Zeus, eu vou te dar dor de cabeça Mostrando que seu rap, sua é style free Tu sabe que o rap vem à tona Hoje eu vou te bater tanto, cê chama de apelana Mas mano, eu só mandei um especial Postando que sua rima encaixe no instrumental Porque cê sabe que cê sente o baque Isso não é ter que engofar, cê não tá pronto pra esse combate Mano, porque a rima aqui é mortal Cê sabe que o rap aqui é essencial Por isso que eu falo, tá pronto pro bang E hoje eu vou diminuir a sua barra de sangue Aê família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Quem gostou das rimas da Atena faz muito barulho Atena 1 a 0 nitidamente, tudo que vai Volta E MCs rimem alto, tá ligado? Máximo que puderem pra gerar os putazim, mas foda Aê, deixa eu pedir o chão Chama, nego, só chama Faz a voz Olha o flash, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Faz a voz Olha o flash, mata esse cara no trap Mata essa vida no trap Vamo com o bebe Sabe que eu vou matar esse cara no trap, meu mano? A verdade vem à tona Por isso que eu tô fazendo um freestyle E cê sabe que é que cê não soluciona Porque cê sabe que agora eu tô pronta a peça guerra Realmente é tipo o Gaia Que eu sou a junção do céu e da terra Eu não sei dizer que é verdade a diferença Sabe que no rap não tem consistência Meu mano, eu não sou MC só de aparência Porque cê sabe que na batalha cê vai se fuder E hoje eu decido o Olimpo Pra poder matar você Não vai ser cumprida Porque quando o quesito é rap Eu sempre batalho com a minha vida Fechou? Sabe que eu tô rimando há meses Cê tem que sair daqui Porque isso aqui é guerra de deuses Nossa! Uou! 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 Aê quem gostou das imãs da Athena faz muito barulho Uou! Uou! Quem gostou das imãs do Iori faz muito barulho Uou! Uou! Athena próxima fase Parabéns Iori rimaram pra carralho